Duas pessoas que têm uma consideração infinita E com certeza, tudo que eu tô vivendo hoje eu devo a essas duas pessoas Por favor, uma salva de palmas Vamos ser, Jorge e Matheus! Vocês viram o que o Gustavo Lima fez com o Jorge e Matheus? É muito massa, eu vou mostrar tudo isso pra vocês Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento, você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí Já deixa o dedo no like, vamos atingir aí a meta de mil likes Se você gostar deste vídeo, no final deste vídeo aqui Você nos avalie, porque eu gostei demais da notícia que eu vou mostrar pra vocês E também, o seu comentário é muito importante Deixe o comentário aí abaixo, tá bom? Bom, galera, vamos lá! Eu vou mostrar o desenrolar de todos os acontecimentos Até mostrar a notícia que eu quero passar pra vocês Quem lembra em 2010, quando Jorge e Matheus participou do primeiro DVD Do Gustavo Lima na música Inventor? Dos Amores, grande sucesso! Você liga aí! Isso mesmo, em 2010, o Gustavo Lima estava ainda, né? No escritório da Audio Mix Quem lembra deste escritório que tinha Gustavo Lima, Jorge e Matheus, Matheus e Kauan Simônio Simar, enfim, um monte de dupla Estava Isaiah Rodolfo, Humberto e Ronaldo já passou por lá Muita dupla passou pela Audio Mix E o Jorge e o Gustavo Lima sempre tiveram uma relação muito massa, assim, né? Tanto é que em 2015, no DVD, acho que não sei se foi o primeiro Ou o segundo DVD do Boteco do Gustavo Lima Que o Jorge e Matheus participou em duas faixas Isso mesmo, isso em 2015, né? Eles participaram na música Olha Amor E também na música Tá Faltando Eu E de 2015 pra cá, turma A gente viu, né? Um afastamento, tanto do Jorge e Matheus com o Gustavo Lima Até porque eles saíram dos escritórios, né? E as agendas muito badaladas É bem difícil ver os artistas juntos É mais em gravação Ou ali, rapidinho, ali em bastidores, né? E é difícil ver também Jorge e Matheus No mesmo evento que o Gustavo Lima, no mesmo dia, né? Normalmente, quando é festival Um fica, por exemplo, na sexta O outro fica no sábado Então não se encontram, não é verdade? E uma coisa que o Jorge revelou em um podcast Inclusive lá do nosso parceiro Piunti Foi que ele ajudou o Gustavo Lima lá no começo, turma Quando o Gustavo Lima ainda nem era o Gustavo Lima Era o Nivaldo Batista de Lima Confere aí um trechinho O Jorge falando entre linhas Que ajudou o Gustavo lá no começo Então eu sempre acreditei, sim, que poderia acontecer Tanto com o Cristiano, quanto com elas Quanto com o Gustavo Lima antes também É, a gente perguntou do Gustavo Porque você, o meio da música sempre foi assim De um grande ter um, ajudar um menor E assim, os escritórios funcionavam assim O sertanejo trouxe isso de novo com muita força Na geração de vocês ali No começo você já entendia que podia ser um cara tão grande? O Gustavo, ele sempre foi muito talentoso, né, cara E trabalhador, corre atrás, correria, né Sempre foi Sempre foi de correr atrás do negócio dele A gente vê um potencial Lógico, é uma incógnita É, uma grande incógnita A gente vê o potencial da pessoa Aí, cara, daí pra frente é Como se diz A gente dá um empurrão, ajuda Aí, a trajetória de cada um Quem vai ditar é Cada pessoa vai ditar a sua própria trajetória Com a sua forma de agir Ó que daideira, turma O Jorge falou que ajudou o Gustavo lá no começo E agora, em 2023 Quem contratou o Jorge Matheus Pro festival dele? Ele mesmo, bebê O Gustavo Lima O Gustavo Lima aí contratou o Jorge Matheus Pro Boteco Fortaleza Tem que respeitar Como o mundo gira, né, turma O cara, você contratar Na verdade, não foi o Gustavo que contratou Mas o festival do Gustavo, né Tem aqueles investidores por trás e tudo mais O artista que você ajudou Te contratar Depois de não sei quantos anos Pô, vamos chutar aí 2010, 13, 14 anos, né Que o Jorge ajudou o Gustavo lá atrás Então, eu achei muito massa Esse anúncio que foi oficializado hoje E o Boteco Fortaleza Será 100% sertanejo, né Podemos se dizer Eles anunciaram com este título, né Boteco Fortaleza 100% sertanejo Com Jorge Matheus Matheus e Cauã E Simone Mendes A Simone Que ela está Seguindo mais, né Pro rumo ali Da música sertaneja Ela que sempre foi Do forró, né Que Pra quem não sabe Simone Mendes É a Simone Da dupla Simone Simária Mas Eu quero mostrar aqui pra vocês Este acontecimento Que muita gente reagiu positivamente, né Do Jorge Matheus Participando Do Boteco Fortaleza Turma O Boteco vai acontecer No dia 3 do 6 Rapaz, meu aniversário É dia 6 do 6 Se eu fosse Fortaleza Eu iria Sem sombra de dúvidas Então O Boteco Fortaleza Vai acontecer No dia 3 do 6 Com as participações, né Dos shows De Jorge Matheus Simone Mendes E Matheus e Cauã Esperamos aí, né Uma participação Do Jorge Matheus Junto com o Gustavo Aí em cima do palco E também tem que parabenizar A dupla Matheus e Cauã Que continua aí Na line-up Fixo aí, né Do Boteco É uma dupla Que O show atual deles Eu vi o show deles Agora no Boteco São Paulo Estava Muito bom Muito bom mesmo, turma Eu gostei demais Dos dois Em cima do palco Tanto repertório Tanto sincronia E tudo mais Evoluíram muito Está um show muito bom E a Simone Mendes Sem palavras, né Um sucesso Eu não espero menos, viu, Gustavo Pro Boteco São Paulo Uma line-up dessa E aí, turma O que vocês acharam? Deixa o dedo no like aí Se inscreve no canal E, ó Tchau, obrigado Fum Tchau, tchau